Salve rapazes, mais um videozão aqui, upando pro 85, dessa vez um pouco diferente, geralmente esses vídeos eu faço logo quando lanço o personagem, eu rusho o level e tudo mais, mas a ideia inicial sempre foi na real, deixar tudo registrado aqui no canal, deixar o up de todo mundo pra 85, pra ter futuramente uma conta com todos os personagens 85, eu acho legal, eu acho que é um objetivo legal a se traçar no Grand Chase, quando você gosta do jogo pelo menos, ou se você gosta só de um personagem, geralmente a galera upa só um personagem, foca completamente nele, isso também é legal, mas eu gosto mais de deixar tudo no equilíbrio ali, deixar todo mundo equiparado, então a gente vai deixar dois personagens, duas personagens, aliás, iniciais aqui do Grand Chase, então vai ser um up duplo, elas estão no level 84, pouquinho pra upar, o resto tá tudo 85, na real só falta o Jin também, que o Jin tava meio desanimado na época, então quando o Jin lançou não tava muito animado, então acabei não upando ele, mas eu ainda vou trazer o vídeo dele também, então vamos fazer o up duplo, vamos logo antes que feche a torre, então preciso fazer bem rápido, 11 minutos, será que eu consigo completar em 11 minutos? Preciso fazer com essas duas personagens, vou fazer na mesma run da torre aqui, né, ambas no andar 3, meu Deus, eu tô sem pote aqui, calma, vamos fazer um, vamos arrumar o esquema, pronto, gastei tudo do meu GP, mas tá tranquilo, e a gente tá quase SS aqui com a Celeses, mas vamos iniciar de uma vez aqui, torre das ilusões andar 3, padrãozão pra gente upar pro 85, eu gosto de upar aqui, vocês sabem, bem fácil, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer menos de 5 minutos pra conseguir upar a Lyri também, e a gente vai trocando uma ideia sobre o futuro, né, qual que é o próximo objetivo a se traçar no GC aqui agora, né, já que eu vou tá upando todos os personagens, eu vou ter uma conta foi 85, o que que eu farei agora, né, então, tem algumas opções na real, né, eu posso simplesmente só focar nos próximos personagens que eu curto mais, né, eu posso deixar todo mundo SS, mas isso já tá quase, na real, falta só mesmo, acho que a M, a Eleses e a Lyri, mas é tipo, é coisa fácil, coisa boba, a gente coloca elas lá, eu tô usando essa 4th skill, cara, que eu tô achando muito boa essa 4th skill da 3ª classe dela, foi por isso que eu coloquei de 2ª arma lá, mas tirando isso, esse zelado, pra amar esse zelado aqui na torre da Eleses é muito bom, porque você fica vulnerável, né, quando você faz isso, o Ziddle Juniorzinho, daquele jeitão, fiz um videozão testando ele, pra quem quiser dar uma olhada aí, e bom, eu me perdi no assunto, né, então, objetivo a se traçar, como o SS já tá meio que perto, acho que seria legal um objetivo de ter todos os personagens com 100k de ataque, por exemplo, isso seria interessante, todas full GP, né, na real, o mais GP possível, nenhum tem o SR completo, eu peguei um pouquinho de SR lá com o SIG, mas também não tenho ele completo, né, mas tá aí, espada da punição, eu devia ter guardado ela, na real, pra usar agora, mas tá tudo bem, já já ela carrega, e na real, pra ser sincero, a Eleses e a Lyre, né, que são as que eu tô upando hoje, eu nunca fui muito de jogar com elas, nem no BGC, então, é uma experiência quase nova, mentira, não é nem um pouco nova, mas é interessante, apesar de eu ainda preferir, por exemplo, uma army, a army eu gosto, sempre gostei da army, mas eu tô upando mais a army também aqui no Classic, nem lá no BGC, eu tinha nem o inicial, na real, muito upado, cara, como eu odeio essa gosminha verde, entra no Ziddle Juniorzinho, era bom do Ziddle, é que o ataque em área é da hora, tá ligado? Eu gosto, ele faz do verdinho provar o próprio veneno, aquela onda de chamas, mas esse ataque magno é gostosinho, esse ataque magno é da hora, e eu vim com a skill de correr aqui, não tá bom também, toma ali, olha o tanto de dano que dá essa skill, cara, é muito boa, essa skill é muito boa, não sei se é a melhor pra Eleses, né, ainda tem que fazer um videozão aí de 4th skill pra ela, mas eu tenho que farmar elas primeiro, né, mas com certeza essa da terceira classe é uma das melhores, para que tá todo mundo aqui no peidinho, e aí é complicado, né, é difícil, nossa, toma, e dizem que o Eleses não dá dano, tá dando mais dano que a army, vou terminar no Otas, vamos, opa, errei, então vamos terminar na onda de chamas, tá aí, Elesezinha pro 85, tá, é um personagem que muita gente não tem coragem, então estamos, na real, realizando um ato de coragem aqui, acima de tudo, né, então tá aí o armazém, eu tô brincando, Elesezes, nível 85, cadê, ah tá, Elesezes 85, achei que eles não queriam deixar o Palma em Elesezes, ainda ganhamos, nossa, ainda ganhamos uma facas bolada aqui, bolada, e vamos ficar SS, já vamos pegar SS e 85, combozão, bolada aqui na Elesezes, tá aí, level up, 85 na Elesezes, vamos só equipar aqui, pra ficar bonitinho o SS 62, mais um personagem que pode fazer Berkas aí, e ela tá boa no Berkas, hein, então vamos lá, sem muita enrolação, agora a gente tem que fazer a Lyri, 3 minutinhos ainda, dá pra ir tranquilo, vamos pra nossa Lyrizinha, vamos ver se tá no esquema aqui, acho que eu não vou precisar tanto de pote, principalmente com ela, então vamos assim mesmo, a Lyri, já é um personagem mais forte no PVE, do que a Elesezes pelo menos, às vezes assim eu não sou muito chegado, eu não sou muito fã também, nunca joguei tanto com ela no BGC, igualmente com a Elesezes, mas ela é um personagem chato, é legal, só não faz tanto meu estilo de jogo, pelo menos no GC, Arqueiro eu gosto, mas no GC é diferenciado, né, então ali 4ª skill, essa 4ª skill aqui da 2ª classe é bem boa, a 2ª classe é bem boa pra PVE, não sei, é mais fácil pelo menos, mas ela tá bem da hora em PVE, eu não tenho a troca de armas, como vocês podem ver, eu acabei não farmando ela direito, esqueci de comprar, então eu queria mostrar outra classe dela aqui também pra vocês, eu não tenho como fazer isso, mas a 3ª classe também dá um dano legal lá na 3ª skill, a 1ª classe também tá dando um dano legal na ST, mas a caçadora é muito massa, cara, você se esquiva de tudo e dá dano, no PVP com lag, isso aqui é muito chato, te juro, essa skill destrói também, meu amigo, todo mundo pra bala, ainda vem que ele já peida lá em cima, ele já chega aqui suave, vamos guardar pra 4ª skillzona, ela ficou um carinha ali em cima, vem pra carinha, isso, ih, peidou aqui, aí morreu já, vem pra outro lado, aí, isso, assim que eu gosto, não tem segredo, você metralha Z, acabou o jogo, vamos arrastar todo mundo pra lá, mas estão teimosos hoje, agora só ficar aqui, Camperano, dale, 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 e ele não clica jamais, opa, nem eu, cadê, cadê nosso 85zinho, 85zinho de Dilire, vamos mandar o V, cadê, cadê a língua élfica, eu lembro quando fazia a língua élfica isso aqui, era legal, saudades, tá aí, Lairizinha, também opada pro 85, e a gente tá completando a nossa conta, do GC, vamos platinar esse GCzinho classic aí, e tá lá, ganhamos também uma faca tenebrosa aqui, também ganhamos uma faca tenebrosa aqui, parece, não de sorte isso, será? Será que eu vou ser esfoqueado? Mas tá aí, ah, eu não upei, cara, guys, como ocorreu um erro de cálculo, a gente vai fingir que nada aconteceu, e vai upar no portão dimensional mesmo, tá bom? É isso, opa, olha lá, assim como tudo planejado, tá aí o 85 na Lair, o nosso querido 85 com a Lair, e bom, o vídeo de hoje era só isso mesmo, só pra gente registrar esses dois ups, trocar uma ideia aí, e bom, eu vou tá fazendo mais o Dudinho, e assim que lançarem os personagens, eu vou continuando em ordem, igual eu sempre tô fazendo, pra gente sempre tá upando aí, e deixando a conta for 85, beleza? Então se inscreve no canal, acompanha aí que eu tenho muito conteúdo, esse conteúdo na real é um pouco diferente do que eu costumo fazer, meu conteúdo é um pouco bem, muito mais trabalhado do que esse, então dá uma olhadinha lá no canal, demorou? Valeu, e falou, até mais!